E o trânsito em Criciúma vai ser interditado amanhã à tarde, ali no entorno do Hospital São José. Raquel Schneider conta pra gente qual o motivo da interdição, Raquel. O motivo dessa alteração no trânsito que deve acontecer na tarde de amanhã é um simulado de incêndio que vai acontecer no próprio hospital. Então a interdição vai acontecer na rua João Sequinelda, onde eu falo nesse momento. A gente já vai aproveitar pra fazer um passeio aqui pra vocês e mostrar que tem bastante movimento por aqui. Então realmente é importante esse alerta, não só pela interdição do trânsito que acontece justamente nessa quadra em frente à parte de emergência do hospital, mas também pros comércios e moradores da região não se assustarem, pois vai ser apenas um simulado de situação de incêndio. Isso é pra que o hospital consiga articular com todos os órgãos necessários nessas ações de prevenção, pra mitigar qualquer tipo de desastre, né, de situação de emergência, entender como é que é o funcionamento em casos de incêndio, os órgãos que precisam ser acionados e receber todo esse apoio, todo esse suporte. A simulação vai acontecer no primeiro pavimento aqui do Hospital São José, onde funcionam alguns serviços essenciais de radiologia, centro de especialidades médicas e radioterapia. Pra essa interdição, prevista a partir das duas horas da tarde, vão estar atuando por aqui a DTT, que é a Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, e também a Polícia Militar. Então vai estar tudo muito bem sinalizado, mas por ser uma região de movimento intenso, em especial em horários de pico, a gente já traz essa informação pros moradores aqui de Criciúma se programarem. Não tem uma previsão exata de quanto tempo esse simulado deve demorar, então pode ser assim que impacte um pouquinho essa região, mas é uma ação necessária pro hospital. Eu volto pro estúdio.